Então, vamos dar crédito a quem merece crédito, tá? E se você quiser fazer qualquer crítica, qualquer atitude em particular, qualquer coisa, isso aí, claro, ninguém é perfeito e está todo mundo aí para ser realmente objeto de crítica, se for o caso. Mas o papel deles é preponderante, é preponderante, não tem a menor dúvida. Até, se não me engano, foi o Carson que falou isso, ou o Robson, que falou, o Maeda vai ficar famoso através dos gris, não é isso? Essa frase aí que você falou, na verdade, a gente teve oportunidade, eu convidei o Tufi para participar do documentário que eu elaborei, enfim, e ele foi um dos entrevistados, e esse encontro realmente, já vou fazer até pergunta, vou só fazer essa introdução, a gente esteve fazendo uma entrevista com uma figuraça chamado Grande Mestre Robson Grace. Polêmico, engraçado, figura, assim, não tem como falar que não é, mas, assim, é impossível você ficar 20 minutos com ele sem dar risada, assim, é impossível, desafio, qualquer pessoa não tem... Carisma... Carisma... E nós estivemos lá, né, Tufi, e essa frase, na verdade, foi o seguinte, com aquela impostação que lhe dá. Meninos, quem seria o Condicoma se não fosse o Carlos Grace? Exatamente. Uma loja japonesa, passou por aí, não é isso? Tanto japonês, passou por aí, não é isso? É, na verdade, o que o Mestre Robson Grace quer dizer é que, obviamente, nós não estamos tirando nenhum mérito do Condicoma, não é esse o objetivo, nem ele. Obviamente, o Condicoma teve uma vida épica, né, ele viajou pelos Estados Unidos, Europa, América Central, América do Sul, a vida do Maeda, por si só, é épica, mas, como é comum na história da humanidade, muitos heróis são esquecidos, sem muita razão, né? E, possivelmente, o Maeda não seria esquecido no Japão, mas, no Brasil, possivelmente, ele não seria um personagem reconhecido, né? Mas aí já deixa eu provocar. Vai, Sandro, vai, o senhor está polêmico. Conta aí, Tufi, está polêmico hoje. Não, o Maeda... Baixou o espírito do Robson Grace, né? Não, vai procurar. Será que o Maeda está nos museus japoneses, ou no museu da Kodokan? Sim, sim. Antes desse boom todo do Rio de Janeiro, antes desse boom todo do Rio de Janeiro, será que estava lá nos anos 80? Ele era uma nota, como tantos faixas... O Fábio pode também confirmar isso, uma nota como faixa preta e tal, como, por exemplo, tem toneladas lá, né, nos arquivos da Kodokan, certo? Ele era uma pessoa de destaque, mas... Vou dar uma foto dele lá depois de 93, pode ter certeza. Não, não, o que o Sandro está falando faz todo sentido, né? Ele recebeu, realmente, um crédito muito maior graças ao Jiu-Jitsu doense, mas, obviamente, que o... Voltando, né? Eu não estou querendo ser político aqui, mas, obviamente, que a vida do Maeda foi... Quem estuda a vida do Maeda, o Tufi sabe disso aí. Foi fantástica a vida dele, mas, no Brasil, eu tenho certeza que, no Brasil, ele não seria conhecido, né? Se não fosse a continuação, né? Se nós formos analisar a vida do Maeda, o Fábio sabe disso também muito bem, tinham vários faixas pretas Kodokan viajando pelo mundo na época, fazendo a mesma coisa, né? Na América Latina, como ele. Tanto que ele tinha uma trupe, né? Trupe não é um, trupe são vários, né? Então, trupe é um grupo, né? Então, tinham caras ali de ponta também da Kodokan que estavam ali. Outra coisa, mais do que isso, vários japoneses foram para a Amazônia, que nem ele. Ele foi o único, certo? Então, de certa maneira, a gente sabe isso. Isso é uma coisa da arte marcial. Muitas vezes, o mestre vai se tornar ainda mais conhecido por causa dos alunos dele, da linhagem que ele faz. Sim, 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 exato. Exatamente. Então, é isso. O mestre é o mestre, ele é o Maeda, ele é o Fábio da Kodokan, ele é um cara de destaque, ele é um cara bom, e fez coisas, vale tudo, na época, lutando em vários estilos, por uma época heroica, que não tinha nem recursos de hoje em dia, imagina. Os caras eram fazendo o peito na raça, aquelas coisas, né? Sem imaginar, hoje em dia, com todo o aparato que a gente tem, com atleta, né? Então, tudo isso a gente tem que entender. E passava fome, passava necessidade, às vezes, inclusive, nesse pédico aí pelo mundo. Mas isso é uma, digamos assim, digamos uma lei da arte marcial, vamos dizer uma lei, né? Você fica muito conhecido através da sua linhagem. Você fez uma linhagem que vai se destacar, você vai colher também como mestre os louros disso aí. Você pode ser um fenômeno, mas se você não fizer uma linhagem, não fizer a linhagem de alunos, você vai ficar um ponto lá na história, vai ter um certo reconhecimento, mas não vai ser aquele cara que vai ser tido como, digamos, a origem ou praticamente o pai do jiu-jitsu brasileiro, como ele e os japoneses se assustam com isso. Hoje em dia está acostumado, talvez, né? Mas, no certo momento, a gente não sabia isso aí, né? Esses caras, pô, não sabia que esse... O Mitsui Maeda, esse japonês, saiu por aí e deu a origem a isso aí e agora virou um fenômeno que foi bater lá no Japão, de volta, né? De volta. Isso. Isso que é impressionante, né? Que nem o próprio Henrique que você falou, né? Vim trazer o jiu-jitsu de volta pra vocês, né? Com todo o respeito. E aí A CIDADE NO BRASIL